Pra começar esse vídeo eu preciso da sua sinceridade, vamos lá? Você já tentou emagrecer várias vezes, dentre elas desistiu várias, ou às vezes até conseguiu, mas ganhou peso de novo? Olha, muitas coisas influenciam nisso, e nesse canal aqui eu já te falei algumas, mas tem uma que eu não falei, e esse danado dessa mania, desse hábito que a gente tem, tá sempre presente. Nas vezes que você desistiu, nas vezes que você ganhou peso de novo, é bem provável que esse danado estava no meio. E o sabe qual é? Você vai descobrir depois da vinheta. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do Emagrecer é Outra Coisa, que o meu objetivo é te ajudar a emagrecer, independentemente de dieta nenhuma. Eu quero que você literalmente consiga se reeducar com tudo que eu te explico aqui. Se essa proposta faz sentido pra você, já vai deixando o seu like aqui abaixo, porque assim você me ajuda a levar esses vídeos a mais pessoas e ajudar mais pessoas como você, combinado? Qual é esse danado? É muito importante você entender que quando você desiste do processo, quando você engorda de novo, é muito provável que nessas situações, você de alguma maneira não se respeitou. Você não entendeu muito bem qual eram os seus limites, ou qual eram os seus limites de fato. E por não entender isso, se deixou levar pela vontade de chegar rápido naquele objetivo, de perder rapidamente aqueles 10 quilos, de enfim, conseguir aquela autoestima, conseguir entrar naquela roupa, enfim, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? E qual é esse danado que está influenciando esse tipo de comportamento em você? O perfeccionismo. Talvez você não perceba ele, talvez ele está agindo, e é muito comum isso, tá? Ele tá agindo em você de forma mais inconsciente, Mas quando você busca fazer alguma coisa de determinada maneira, e essa maneira ela é mais fechada, ela é mais, digamos assim, trancada, sabe? Não tem como você ter uma malhabilidade, não tem como você adaptar, não tem como você fazer nada. Você segue aquela dieta à risca, você segue aquele tipo de exercício físico à risca, e não muda nada. Sabe aquelas propostas em que você fica mais cego e precisa seguir aquilo à risca mesmo, pra chegar naquele objetivo que você tanto quer, ou que vai tanto te livrar de alguma dor, de algum sofrimento? É aí que você tá tendo uma postura mais 880, extremista. E olha comigo, analisa muito bem isso aqui. Tudo que é extremo, não é você. Porque tudo que te coloca ao extremo, tá fazendo você ser algo que você não é. Então se você tá fazendo algo que não é você, teoricamente, lá na frente, você não vai conseguir manter isso. Vai ser difícil pra você manter. Por isso que você engorda de novo. É aí que você precisa começar a entender, sabe? Enxergar isso que talvez você não tinha parado pra pensar até hoje. Toda vez que alguma dieta, alguma proposta faz você estar nos extremos, ou eu faço certinho, ou eu não faço, né? Essa proposta de 880, é bem característico que essa proposta não está te respeitando. E ali por trás, há um perfeccionismo. Por quê? Eu vou fazer isso dar certo. Eu vou fazer essa dieta dar certo. Eu não estou falando aqui, tá? Que isso seja proibido. Estou falando aqui que isso aumenta muito as suas chances de falha. Porque você está sendo e fazendo coisas que não é do seu feitio, que você não está acostumado, que é totalmente fora da sua realidade, para somente chegar em algum objetivo. E aí não é o problema, necessariamente. Porque você pode chegar nesse objetivo. O problema é ir depois que você chegou nesse objetivo. É aí que mora o problema. Porque você não consegue manter, porque não é seu aquilo. Agora, qual é a minha proposta pra você, então? Abandone, literalmente, essa proposta. Essa ideia de que você precisa ser algo, fazer algo que é totalmente fora da sua realidade. Abandone esse perfeccionismo. Faça sempre pelo caminho do meio. E o que é o caminho do meio? Aquele caminho que você não faz nada? Não, não é isso. É aquele caminho em que você quer se propor uma meta, quer chegar em algum objetivo, mas você se respeita chegar lá. Então se você quer perder 10 quilos, você não vai se forçar a perder esses 10 quilos o mais rápido possível. Você vai fazer esse menos 10 quilos acontecerem de uma maneira que você consiga manter. De uma maneira que você consiga fazer no seu tempo, no seu jeito. Que não te incomode tanto, que não te faça tanto mal. Porque às vezes as dietas fazem mais mal pra você do que bem, concorda comigo? É um sofrimento danado. Que aí depois você chega naquele peso que você tanto queria, parece que nem valeu tanto a pena assim, porque chegou, acabou, e aí? O que tem agora? Então é muito importante você ter esse autorrespeito. você perceber o quanto isso é importante pra você se respeitar, se dar esse timing, se dar essa velocidade de você conseguir fazer as coisas. Tudo bem? Porque assim eu te garanto, você fazendo isso, é muito, mas muito improvável que você vai ou desistir no meio do caminho, ou que quando você chegar no resultado que você quer, você vai voltar atrás tudo de novo. Você vai ter que ter feito sanfona, você vai, sabe, perder tudo. Isso não vai acontecer. Porque tudo que você construiu nesse caminho do meio que você se respeita, você terá desenvolvido formas de conseguir manter aquilo. Então passar a ser seu, é mérito seu. Tudo que você desenvolveu, aquela reeducação, o hábito que você implementou, toda modificação que você conseguiu é mérito seu. Você não perde. Quando você vai pelo 880, pelo perfeccionismo, pelo extremismo, por querer uma coisa muito rápida e isso faz você ser quem você não é, você perde isso, ó, fácil, fácil. Lembre-se sempre disso, combinado? Tem alguma pessoa que você conhece que precisa saber disso, que precisa ver esse vídeo? Já pega e compartilha pra essa pessoa e me conta aqui abaixo o que você fazia até hoje. Você era perfeccionista e não percebia e agora esse vídeo aqui te ajudou a perceber? O que você vai começar a fazer de diferente a partir de agora? Compartilha comigo aqui abaixo. Vou adorar ler e comentar com você também, conversar um pouco com você. Te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho